É agora, velho. É agora que a gente tem que tentar fazer aquele plano que a gente teve, mano. Bora lá. A vingança. Vamos tentar? Não, ele tá ferrado em minha mão. Tá, vai ser o seguinte, ó. Ele tá tomando banho. Então vamos aproveitar, vamos ser ligeiros e tentar achar. A gente não vamos vasculhar o quarto dele até estar lá embaixo mexendo nas coisas, ele tá tomando banho. Então é a hora, tem que ser agora, né? Sem dar um jeito de achar, sair de fininho e fazer o que a gente tem que fazer. É, se tá ali se perguntando, a gente vai ali na padaria, né? Começa a olhar lá no quarto que eu vou começar a dar uma olhada aqui. Olha se tá por aqui. Tá. Aqui não tá. Henrique, dá uma olhada aí. Aqui. Já achou, já achou? Tá, achamos, achamos. O que que é a nossa ideia? A nossa ideia... Mas ela erra tudo, né? Ou não? Não, pega só o cartão, só o cartão. A gente vai catar o cartão do Thiago. E a gente vai no mercado comprar as coisas pra fazer um churrasco. E a água furar a cama. Bora, bora. É, que vamos sair logo, vamos sair logo. É melhor não puxar, porque tá lá ainda no banheiro. Rapaz, você jogou minha santa, ele eu não achei. Você não achou? Achei não. Foi aquela hora que ele tava trolando nós, hein? Ele vai ficar bravo pra caramba. Rapaz, a gente, mano, não é? Ele não gosta de trollar, gente? A gente trola ele agora também, né? Vamos trazer um negócio pra nós trollar ele mesmo. Lógico. Vamos lá. Ué, vamos comprar uma pimenta e vamos botar num pedaço de carne, em qualquer coisa e vamos dar ele. Pra ele? É, vamos botar bem no dia mesmo. Pois é, pois é, pois é, pois é. Aí vamos falar pra ele não. Põe, ele tá lascando nós desde a hora que a gente chegou, velho. Ele tá aí, rapaz. Ele já jogou o CD na piscina com o colchão, né? Furou o seu colchão, jogou ovo na gente, ele atirou na gente de airsoft, tá na hora da gente dar o troco nele. Tá bom, vamos chegar aqui no mercado, vamos entrar lá, vamos pegar o carrinho aqui, pessoal. Já estamos na frente do mercado, a gente vai entrar lá, vai pegar o carrinho e já vai fazer a compra. A gente vai fazer o churrasco, né? Vai. Mas tem que ser aquele churrasco regado, Henrique. Ele vai comprar refrigerante, carne. Ele vai ficar animado, ele. Vai, vai gostar, vai gostar bastante, né? E a surpresa é com o cartão dele. Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. O Henrique tá descalço, que ele não achou o chinelo. Onde você deixou a sua chinela, Henrique? Ah, rapaz, na hora que ele tava tirando a gente, você jogou o chinelo lá pra cima, Você não achou? Achei só uma só, ele ia vir com uma, eu ia vir descalço. Você veio descalço, velho, veio descalço. Vai dar tempo, né, velho? Beleza, vai, bora lá. O que a gente pega primeiro? Vamos pegar a carne, que é a principal, né? É melhor lá a carne. Vamos lá, vamos no açougue, então. Vamos lá pegar. Vai, vai. Vamos pegar umas coisas variadas, né? Frango, pegar uns negócios aqui pra nós levar, pra não ficar só de uma só, né? Beleza. Ó, já tamo aqui na fila. A gente vai pedir aqui, depois a gente pega refrigerante, tubaína, a pimenta, não pode esquecer da pimenta. Vamos levar a pimenta, a pimenta é especial dele. Amigo, uma carne boa pra grelha. Já peguemos ali a carne ali, só que eu me perdi aqui de Wellington. Eu não sei não, onde foi que ele, pra onde ele foi. Peguei, 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 peguei. Peguei aqui, ó. Peguei uns refrigerantes e um energético. Pronto. Tá, o que a gente precisa pegar mais agora? Rapaz, tá faltando a pimenta, né? Tá, onde que a gente vai achar a pimenta agora? Cara, pimenta. Vamos pra cá, só pra cá. Pimenta, pimenta, pimenta. Ah, aqui ó, aqui ó. Vem cá, vem cá. Quer ver? Ó, não é pimenta. Mas vamos levar uns tipos pro Cauê, ó. Será que dois dá? Tá, vamos pegar mais um, vamos pegar mais um. Acho que três dá, né? Dá. Tá, agora vamos atrás da pimenta, então. Aí é só a pimenta, acabou. Ah, o carvão, gente. É, tem também. Tá, tá recebendo. Carvão. Tá, então vamos atrás das coisas e depois a gente grava pro pessoal. Aí a gente mostra tudo o que a gente pegou. Beleza? Então bora lá, bora lá. É, débito. Passou, Henrique. Ele vai ficar fodido, cara. Henrique, velho, conseguimos, velho. Conseguimos. Já comprou as coisas, ó. Tá tudo ali, passamos. Ó, já tá tudo ali no banco de trás. Tá bom demais, né? E bora lá, velho. Conseguimos, velho. Agora vamos chegar lá. A gente vai falar pra ele que vai fazer um churrasco e tal. Aí vai ficar feliz, né? Hein, ficou meio salgado o preço ali, hein? Ficou meio carinho, hein? Nada. Mas tipo assim, se pesar muito pra ele, a gente dá uma ajuda pra ele, né? Dá pra sair no barato o que ele tá fazendo pra nós, rapaz. É verdade. O que ele tá merecendo é uma trollagem dessa, sabe? Merecendo. Mas qualquer coisa a gente racha com ele essa compra aqui e tal. Mas de primeira, se ele falar, vamos rachar, a gente fala, não, a gente não vai rachar não. Você não tava trollando a gente. Vai pagar tudo sozinho, né? Mas vamos lá. Aí chegar lá, Henrique, o que a gente vai fazer? A gente vai falar pra ele que a gente vai fazer um churrasco e tal. Que pra comemorar a casa nova que ele comprou e não sei o que, a gente vai dar um churrasco pra ele. Só que ele não sabe o que é o cartão dele. Então. A surpresa tá aí. A surpresa tá aí. Nossa, a hora que ele descobriu que era uma graça sobre ele. Então vamos lá, vamos lá. Vamos. Bora lá. Bora acelerar a churrasqueira. Vamos. Ele tá só de boa lá no sofá. Ele tá só de boa lá no sofá. Ele tá no sofá, né? Tá no sofá. Bora lá. Bora lá, bora lá. Vamos pegar as coisas. E a gente tem que ir lá, porque senão a gente vai se molhar, hein? Tá chovendo. Bora, bora, bora. Ah, tá isso. Tá na piscina, na chuva. Ah, por isso que tá chovendo. Bora, bora, bora. Tá no solzão, não entrou. Agora tá na chuva e ela quer entrar. Ah, é, né? Olha o cartão dele aqui, ó. Vou esconder no bolso. Bota no bolso aí. Vai, bora. Vamos pegar as coisas aqui. E o senhor descalço, né? Vamos ver se você acha o seu chinelo no cavalo, velho. Ah, tem que procurar você. Jogou, né? Como assim, ó. Pensa no piscininho do couro. Oi, e aí, Thiagão. Chegamos. Vamos lá comprar ali, ó. Vem aqui, ó. Rapaz. Vamos lá no mercado comprar umas coisinhas. Mas não é brinquedo, não, rapaz. É que ir, não é brinquedo, não. Fazer um churrasco, rapaz. Comemorar, né, velho? A casa nova, né, velho? Você merece um churrasco, velho? Você merece. Tá fazendo vídeo fazendo churrasco pra mim? É. Grava aí, gente. Fazer uma surpresa. Surpresa. Uma surpresa pra você. É, um churrascão, mano. Pra comemorar a casa nova. Rapaz, papaz. E a gente pegou de tudo, velho. A gente pegou frango, a gente pegou contra filé, linguiça. Eu ainda não esqueci do Thaís, ó. Ainda não esqueceu da Thaís. E energética. Eu dei vi que a gente ia pegar tanto assim. Foi tudo isso que a gente pegou? Foi, rapaz. Era pra pegar bastante mesmo, né? A Thaís merece também. Aí a gente pegou chispas pro Cauê, ó. Pegou do mais grandão. A gente pegou bastante coisa, ó. A gente só não pegou o macho também porque eu quero, né, velho. A gente também... Olha o macho mais quinto aqui leva. Então. Então, o carro... Tem que colocar nós de vídeo e nós dois, ó. Ainda? Pra passar um pouquinho pra um, um pouquinho pra outro, né? Tá bom. É... Então, acende ele, Vitor. É, vamos torar o pau, vamos torar o pau, vamos torar o pau. Contra as coisas. É, com o nome dele, rapaz. É, já acende aí, Henrique, acende aí. Tá bom, irmão, eu tô com fome, filho. Ah, não se esqueça, eu já tava esquecendo, Henrique, tá esquecendo o seu cartão, tá? Vou deixar aqui. Ah, tá. O seu cartão, né? Por que tá com você? Não, porque eu usei ele um pouquinho. Ah, você não é louco? Não, eu só passei 10 reais nele. Opa, porque ele não ficou com medo... É, Henrique, não é? É, é. Pra pagar, né, Henrique? Mas ele ficou com medo do nosso não passar, sabe, tudo? Só foi, é... Aí a gente pegou o seu só pra, tipo assim, ah, e se não der pra inteirar um pouquinho. Onde você pegou esse cartão? Tá, tava... Tá, pai, não arrastei. Aonde tá aí? Você deixa as coisas todas? É, deixa de usar as coisas. Eu cuido de minhas coisas. Não, tava aqui, ó. Tava dentro da minha carteira, da minha carteira. Não, não tava. Tá dentro da carteira? Nem lá pra cima não ia subir, ó. É, nem lá não ia subir. Subiu aí. Você subiu aí, que eu não subi. Não, não. Não, não. Vocês passaram coisa no meu cartão. Não, não passou não, Thiago. Não passou. Não, rapaz. Não, rapaz. Só de real. Acho que só foi carvão que a gente passou. Não tô dizendo pra você, rapaz. Foi só carvão. Ainda ia comprar uma cidade pra mim, que esse saco jogou a minha naquela hora lá. Vocês não fez isso, não. O quê? Vocês passaram meu cartão? Não, Thiago. Foi só um pouquinho. E a sua gratificação aqui? Só um pouquinho aí que passou, velho. Eu acho que foi 15 reais que a gente passou no seu cartão. 15 reais? Pô, tem quanto aí? Chegou quanto aí? 273 reais e 44 centavos. Então, foi 100 mil e 100 mil, rapaz. Só passemos aí uns 40 mil. A gente não devia ter pegado tudo aquilo de energete. Podia ter pegado só um energete. A gente pegou um fardo inteiro, rapaz. Mas foi pouco ainda, rapaz. Fardo inteiro de energete. Foi pouco. Pouco? Foi oito. Ah, é verdade, né? Não, Thiago. Mas eu me enxarei. Vem. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mas vocês não iriam fazer um churrasco para mim? É. O que vocês não iriam fazer? Paguei? É, mas não. Isso aí é detalhe quem pagou, Thiago. O importante é o churrasco, cara. É o churrasco. Eu nem tomo energete. Vocês compram uma caixa de energético? Ô, Thaís, você está junto com eles nessa? O quê? Você deu meu cartão para eles? Até um cafézinho, né? A Thaís deu meu cartão para vocês? Não. Estava aqui, ó. Estava aqui em cima. Estava ali. Não estava, não. Estava. Ô, Henrique, Henrique. Fedeu, Henrique. A Austrália fica brava. Olha meu cartão. É, não. Se ele achar muito ruim, a gente dá metade daí para ele. É, tá. A gente vai fazer um churrasco para o Thiago. Com meu dinheiro. É, com o dinheiro dele. Esse cara é maior agradecido, Thaís. É, verdadeiro. A gente catou, a gente pegou o carro, foi lá fazer a compra, né Henrique? Não é, velho. A gente foi lá, pegou todas as coisas, escolheu, pagou. A gente pagou com o seu cartão, tudo bem que a gente pagou com o seu cartão. Mas a gente foi lá, escolheu, pagou e está achando ruim. Vocês nem pediram? Ah, ele estava tomando banho. Ele deixou as coisas todas aí. Mas pegou para guardar, ué. Eu estava tendo minha carteira lá no meu quarto. Não estava, estava aqui em cima. Estava ali em cima. O pai que tu pegou o cartão dele para passar e disse, eu achei que tem esse outro cartão aqui comigo. Vamos passar desse aqui mesmo. Eu digo, passa aí, rapaz. Eu não vou pôr a mão naquilo lá. Vocês vão fazer e vai servir eu. Não tem problema não, nós faz. Nós faz. Mas é que ficou bravo, foi qualquer coisa nós... É, é uma surpresa, Thiago. É uma surpresa para você, velho. Vocês pegou meu cartão sem eu saber. Não, eu estou bravo. Você é mal agradecido, Henrique. É mal agradecido. Não, mas eu estou bravo. O problema é que... Você tem que agradecer e a gente te dar um churrasco. O problema é que eu estou pagando sem saber. Sem saber nós não estamos dizendo a você, rapaz. É, agora você sabe. Ah, mas sem saber nós se a gente pegasse aqui, chegasse num canto e deixasse seu cartão. Aí sim. É sem você saber. É, se a gente fosse lá, catar seu cartão assim, escondido. Não, mas estava ali em cima e a gente pegou. Rapaz, eu vou falar, vocês estão lascados comigo, tá? Vocês estão lascados. Vocês estão lascados comigo. Obrigado, amei. Faz sempre, tá? Faz sempre, gostei. Faz sempre. É, mas faz o dinheiro. Mas você gostou ou não gostou? Ah, eu gosto das coisas, mas... Aí pronto, pronto. Mas eu que tenho que pagar. Ah, mas se pagar é detalhe, Thiago. Ah, detalhe. Se o cartão é dos pretos, esse do preto aí tem dinheiro. Mas tem que pagar. Ah, mãe, o nosso não dá, né, Thiago? É, coisa pouca, foi coisa boa, rapaz. É, pouco. Ah, para mim é bastante. Pode pegar, tem bastante aqui. Tem bastante, gente. Pegou bastante. Ah, eu quero saber quantos estão aí. Vamos comer essa vez. Vai, bora, bora. Tem aquele esquema da pimenta ainda, né? Ah, deixei ele de boa. Esconde a pimenta aí para ele não ver que a gente pegou pimenta. Ah, cheiro. Esconde aí, esconde aí. Vamos preparar. Como vai servir aí, né? Ela vai servir bem recheadinha para ele. Tchau, tchau.